Olha aí minha gente, agora eu tô aqui na BR pessoal, aqui em Belo Jardim. Tô por aqui hoje. Olha aí pessoal, a Nato é uma empresa que vende carne de frango. Desse lado aqui ó, a motora aqui, da Honda, é legal aqui minha gente. Agora nós estamos indo para o lado da Palmeirão. Mostrar também pessoal, o novo Atacarejo, viu? Olha aí que coisa linda. Um abraço para a Margarida. Hoje eu estou fazendo o trabalho de Margarida. Ela gosta minha gente, de filmar essa parte da cidade. Olha aí minha gente, aqui é na beira da BR. Ao lado tem a Palmeirão, olha. Olha aí a Palmeirão. A Palmeirão minha gente, é uma empresa aqui de Belo Jardim, que trabalha com suco, essas coisas de frutas, coisas de frutas, doces, goiabada, goiabada, minha gente. Olha aí que coisa linda. Então minha gente, já estamos descendo por aqui. Daqui a pouco nós iremos mostrar a cidade, viu? E vamos para a casa de ração. E ração de galinha, ração para a Hades. Olha aí minha gente, aqui é para vender. Veio aí, olha aqui ó. Dedes. Ai, que escasinho lenta gente. Muita coisa boa. Aqui é na beira da pista, viu? Só coisa bonita ó. E essa malinha, minha gente Comprar a malinha dessa Olha aí, minha gente, que coisa linda Aqui é o lado daqui, olha Do novo atacarejo Olha aí mais coisas Aqui pra passar dá trabalho, viu Mas eu vou ter que passar Olha aqui, minha gente, mais coisas Pra vender, olha Então aí a entrada Da Palmeirão Olha aí, minha gente A entrada da Palmeirão Então aqui em Belo Jardim Tem muita empresa Tem a Moura Agora a gente vai chegar No novo atacarejo Que a gente grava Olha aí, novo atacarejo Muito legal, minha gente, tá aqui Tudo isso é aqui, olha Na beira da pista Tá bem aí, dois, três, dois Olha aí, novo atacarejo Tem Belo Jardim, viu Novo atacarejo Legal demais aqui, pessoal E tem coisa boa pra comprar aí, viu Coisa boa e barata Então é isso aí, minha gente Olha aí a placa, ó Novo atacarejo Hoje eu tirei o dia Pra mostrar coisas De Belo Jardim, minha gente Muito obrigado A você que vê Os nossos vídeos Que Deus abençoe você Se inscreva no nosso canal Novo atacarejo Então é isso aí Agora a gente vai chegar No Tareco Mariola, viu Vamos lá Fica ali na frente, minha gente O Tareco Mariola Vou mostrar pra vocês Olha aí, minha gente Já tô chegando Aqui no Tareco Mariola, viu Olha aí Já tô chegando no Tareco Mariola Pra mostrar, minha gente Que coisa linda Que tem por aqui Olha aí, ó Centro de artesanato Tareco Mariola De Belo Jardim Vem uma boiada ali, minha gente Olha Fala até médio, viu Olha aí É bonita aqui, minha gente Olha aí, ó Coisa linda Olha aí, que coisa linda E tá aberto, minha gente Olha aí As coisas bonitas Então é muito bonito Faz parte da cultura do lugar Faz parte da cultura do lugar Olha aí Centro de artesanato Tá certo Olha aí, gente O senhor disse que pode entrar Olha aí, minha gente Já estamos entrando aqui No Tareco Mariola Olha aí, minha gente Que coisa linda Tem um senhor que fica aqui Ele já disse que eu posso filmar Olha aí, minha gente Muito legal Saia feita com pneu Ai, que coisa bonita É muito lindo Agora, minha gente Mostrar aqui dentro Essas garrafas aqui decoradas Aí, pessoal Muito enfeite Muita coisa bonita, viu Então, aqui É o Tareco Mariola De Belo Jardim Pernambuco Pernambuco, minha gente Olha que coisa linda, pessoal Muito bonito, viu Muito bonito mesmo Então, aqui eu estou no centro No meio do artesanato Olha aí, que coisa linda Aqui tem chinelos, olha Muito legal Muito legal Olha aí, que coisa linda, minha gente Colocada aí na parede, olha Muito bonito Muito bonito Coisa linda da vida Olha aí Olha aí Qualquer dia desse eu compro uma arara dessa Para botar lá na entrada do nosso criatório, minha gente De aves Olha aí Então, é muito bonito Então, outro dia que eu vier, minha gente Venho pra cá Mostrar mais coisa pra vocês Olha aí, que coisa linda Tareco Mariola Aqui de Belo Jardim Eu gosto, minha gente De andar Pra ver as coisas Mostrar também Pra as pessoas que gostam Olha aí, que coisa linda Olha aí Muito legal Aí, Tareco Mariola Agora eu vou lá pro outro lado, minha gente O senhor tá trabalhando ali, o artesão Tá trabalhando Fazendo mais peças Olha aí, pessoal O cavalo lindo, é Feito em um tronco de madeira É, minha gente Tem gente que é muito criativo Olha aí, que coisa linda Ai, que coisa linda Ai, que coisa linda Olha aí, minha gente Já tô aqui em Belo Jardim Já tô aqui na praça, ó Então aqui é a praça Onde tem o trem ali embaixo Praça bonita, bem florida Tô aqui, minha gente Tô aqui, minha gente Perto Do Mercadinho Bonanza, ó Quem conhece aqui Quem conhece aqui sabe Que desse lado ali É o banco do Bradesco Então, minha gente Corre e aproveita Aproveitar pra mandar Um abraço pra nossa amiga Margarida Do canal Dicas da Margarida Que sempre posta Vídeo nessa praça Então, minha gente Agora Estamos indo Lá pra Doutor Domingo Que é uma loja Que vende ração Para aves Também vende pintos Calopsita E aquele lourinho Que chama Periquito Olha aí, minha gente Lojas americanas, olha Olha aí Tudo aqui tá muito bonito, minha gente Essa praça é nova Graças a Deus Que ajeitaram, né pessoal Tá bem legal aqui Eu acho que é bom Pra fazer Caminhada Pra sentar Nesses bancos, olha Olha o pé de manga A coisa mais linda da vida Então, minha gente Olha aí, ó Tá bonito Muito legal aqui Então, vamos comprar Ação para aves Ó, pessoal Ali Irmãos Valença Desse lado também, minha gente Vende Ação para aves Também aí, ó Mas a gente vai Pra onde vende pintinho Lá em Doutor Domingo Vamos lá ver se a gente Se agrada dos pintos Se tem alguma galinha boa Pra vender Então, minha gente Já atravessando aqui Olha aí Aqui é uma loja Magazine Luiza Então é isso aí, minha gente Hoje estamos aqui Em Belo Jardim, viu Belo Jardim, Pernambuco Olha aí, minha gente Já atravessamos Já atravessamos Um pouco É bocado Aqui é O Banco do Brasil, olha aí É muito legal de resolver as coisas Aqui em Belo Jardim, minha gente Já estamos chegando Perto da casa de ação, viu Doutor Domingo Então aqui já faz parte Da casa de ação, olha Olha aí, muita ação Tem ação para gato Ou primão Então é isso aí, pessoal A loja fica desse lado Então, minha gente Já estamos Chegando aqui Na casa de ação Aqui Nos pintos, viu Olha aí Que coisa linda Olha aí, minha gente Muito bonitinho Os pintos, olha Tá vendo Que coisa linda Olha aí, minha gente Os pintos aí, olha O rapaz pegando aqui Para a moça Para a moça que vai comprar Olha aí, minha gente São bonitos, olha Muito lindo Graças a Deus Olha, irmão São a quantos pintos? Sete reais Sete reais, minha gente Olha Aqui em Doutor Domingo Pode passar aqui Olha aí Que coisa linda Então, minha gente Aqui vende Ração para aves, olha Para passarinho Esse lado aqui Tem mais coisa, olha Tem ração para cavalo Olha aí Tem capim Aí, pessoal Tem o milho Tem o milho Tem o farelo Olha aqui O farelo Do outro lado Parece que tem ração Minha gente Tem essas bombinhas Aqui, olha Tem carroça E desse lado Minha gente Temos a ração Assim, olha Eu sempre gosto De comprar Essa ração Para crescimento Veja agora Outras coisas Aqui da cidade De Belo Jardim Mostrando outras coisas De Belo Jardim Já estou aqui Chegando perto A entrada A entrada da feira A entrada da feira Viu Pena que hoje Pessoal Não tem feira Aí a gente vai descendo Por aqui 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 chama Minha gente A central de abastecimento Vai aí Minha gente Que coisa linda Tem aqui Esse Esse comércio Aqui Vai aí Aqui tem bastante coisa 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 rústica Quem gosta de organizar Cozinha com coisa rústica Tem bastante coisa Minha gente Olha aí Do outro lado Minha gente Tem bancos Olha Tem carne ali Daqui a pouco Comprar uma carninha Olha aí Minha gente Muita coisa Graças a Deus É isso aí Vai Aqui é o Mercadinho Lidl Se inscreva no nosso canal Tchau